Vamos lá pra mais um mão na massa aqui, mais um mão na massa bling, onde a gente vai aprender a controlar o estoque do full pelo bling, ou ter uma visão do estoque do full pelo bling, tá? O primeiro ponto que você vai fazer, você vai nas preferências ali no canto direito superior e você escreve estoque aqui, tá? Você vai entrar em depósitos de estoque, você vai criar um depósito, então esse depósito vai chamar Fulfillment Mercado League, por exemplo, tá? Vou pegar, vou colocar aqui pra desconsiderar se eu quiser, salvar, beleza. Aí você vai de novo em preferências aqui, integrações e clica em configurações de integrações. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que adicionar uma nova integração do Mercado Livre. Então você vai clicar de novo, como se você fosse colocar uma nova integração do Mercado Livre. Aqui na autenticação você vai fazer o login e vai identificar essa integração, tá bom? Então, aqui nas vendas, importação de vendas é onde você vai selecionar, tá certo? Pra ele importar somente o Fulfillment, tá? Então você vai colocar pra ele importar somente o que for Fulfillment. Esses pedidos vão cair em vendas, automaticamente ele vai dar baixa no estoque. Então feito isso daqui, pode colocar integração automática, pode importar. Se quiser colocar ele em um status específico aqui, por exemplo, em digitação, por exemplo, poderia ser um status. Ou verificado, poderia ser um status pra não misturar com as suas vendas. Ou em aberto, ele vai entrar lá nas suas vendas, né? Você vai salvar essa integração. A partir do momento que você fez isso, você volta aqui em preferências, tinha até um ponto que eu tinha esquecido. Você vai colocar considerar situações de vendas para obter o saldo real. E aí aqui vai ter que estar o status que você colocou lá, entendeu? Beleza? Antes de mais nada, aqui ainda na integração, tá? Aqui nesta integração, você vai dizer qual o estoque que ele vai considerar. A exportação de produtos você não precisa deixar nada do jeito que tá. Pode deixar do jeito que ele tá ali mesmo. Agora, a gente vai dizer qual o estoque que ele vai considerar efetivamente. Aqui dentro em filial é onde você vai colocar o estoque que você vai considerar, tá certo? E aí esse estoque aqui, ele vai bater no estoque do Full Filmet, no caso. Você vai deixar configurado e ele vai começar a consumir. A partir do momento que você fez isso, você vai poder usar os relatórios. Entrada e saída. Você vai poder usar o relatório de saldo de estoque pra você identificar. Você vai poder usar o relatório de produtos com maior circulação. Porque sempre que você entrar, o relatório de saldo em estoque, você vai poder filtrar o depósito, tá? Até aqui a gente fez a criação, ó. Eu posso filtrar esse depósito e visualizar. Ele vai me dar um relatório de estoque. Relatórios aqui, todos os depósitos, mesma coisa. Venho aqui, ó. Tenho aqui Full Filmet e consigo visualizar e filtrar os depósitos, tá? Esta é a forma que a gente tem feito. Quando você fizer uma nova carga no Mercado Livre, você vai ter que dar uma entrada de estoque. Ou fazer uma transferência de estoque dos produtos que você enviou, tirando do seu estoque principal e passando pro outro estoque. E aí você vai ficar certinho com essa movimentação registrada, tá bom? Então, valeu.